Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma De todo coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 e dar a vida só por ti Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te 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 e dar a vida só por ti Amar-te 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 e dar a vida só por ti Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que a mim mesmo